Feliz Hunger Games! Eu vou voluntário! Eu vou voluntário como tributo! Depois de Harry Potter e Crepúsculo, vem aí o mais novo fenômeno mundial do cinema. Há 24 de nós, um vem. Na batalha pela sobrevivência, eles quebraram todas as regras. E a maior delas foi se apaixonar. 3, 2, 1... Jogos Vorazes, 23 de março nos cinemas. 3, 2, 1...